Bom dia, hoje é sexta-feira e bom, eu vou dar uma agilizada aqui na introdução porque já são 8h10 e daqui a pouco eu tenho que pegar o ônibus no máximo até 8h20 para poder chegar a tempo na aula e hoje eu vou tentar fazer mais coisas, provavelmente o Felipe vai me levar para conhecer mais lugares em downtown e a partir de semana que vem eu vou começar a sair mais e conhecer mais os arredores porque eu só não fiz isso essa semana ainda porque eu acho que eu sou muito novo aqui ainda para se arriscar mas agora eu vi que é bem de boa é, outra coisa, tem bastante gente me perguntando sobre a casa, como eles são, enfim eu não vou ficar falando muito sobre a casa, enfim, só mais sobre curiosidades porque eu pretendo assim que eu voltar fazer um vídeo só sobre, não sei, só sobre as minhas experiências, se eu recomendo, se eu não me recomendo enfim, então a hora que eu voltar vai ter um vídeo somente sobre isso e eu vou contar muito mais das duas experiências e vou fazer umas comparações para vocês bom, graças a Deus, hoje também não está chovendo, está até muito bonito então eu já mostro para vocês, vou mostrar de novo para vocês conseguirem ver está saindo um sol, meio tímido ainda, mas está e eu ouvi falar que hoje pode chegar a fazer 20 graus aqui então toda essa roupa aqui nem sei porque eu estou usando afinal, como eu disse para vocês, o clima aqui é perfeito combinação de clima perfeito com cidade perfeita e eu vou correndo pegar o ônibus e talvez na rua ou quando eu chegar em Dantau ou depois da aula se tiver alguma coisa de legal para mostrar na aula, eu mostro para vocês, beleza? e vamos acompanhando aí meu dia a gente está aqui no centro agora, numa praça bem bonita por sinal logo ali é a Harbor Front aquele ali logo é o prédio do Felipe inclusive ele que está segurando a câmera ele me vê essa praça que é bem bonita por sinal, acredito que no verão fique bem mais bonito tem uns patinhos nadando ali que é muito bonitinho também aqui você consegue ver muito disso de vida, aqui tem a natureza aliada à arquitetura do local e também tem essa catedral que a gente vai entrar daqui a pouco e se puder, vou gravar lá dentro e mostrar para vocês vou ser bem sincero que para quem já esteve na Catedral da Sé em São Paulo sabe que aquilo é gigante, enorme e óbvio que essa catedral aqui é bem menor mas ela é muito bonita e aliado a essa beleza local e natural você vê essas flores batendo aí na primavera e tal vale muito a pena conhecer a gente vai dar mais um rolê pela cidade aí e a gente vai se falando a gente saiu agora da catedral não gravei lá dentro porque estava prestes a ter uma missa achei que seria um pouco falta de educação tirar uma câmera para gravar dentro de uma igreja prestes a ter uma missa e a gente está indo para a biblioteca e ela é inspirada em Roma Roma, né? Itália enfim, ela é inspirada no Coliseu dá uma olhada e é apenas uma biblioteca como vocês viram o prédio é muito grande eu não sei se a câmera pega o tamanho disso daqui é muito grande mesmo e aqui está um pouquinho da história desse prédio que é inspirado no Coliseu enfim, nessa Europa antiga e aqui ó a Library Square Library Square que fica do lado de um local chamado West Side Church The Century e é muito bonito de perto sério, é muito grande e é uma biblioteca é isso que impressiona cada vez mais ainda o fato de ser uma biblioteca e não ser um prédio empresarial voltado para algo do tipo e aí e aí e aí Música A gente tá aqui no sétimo andar, vou falar um pouquinho embaixo porque tem gente estudando, tem gente lendo um livro aqui E aqui é uma pequena maquete mostrando um pouco do prédio, da estrutura, da arquitetura, vou mostrar pra vocês Como vocês podem ver tem um jardim em cima dele, só que pelo que o Felipe falou a gente não pode subir lá Realmente a arquitetura desse local é muito bonita E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da janela, um pouquinho da altura do local Porque pelo que eu tô vendo aqui já tá fechando, então a gente vai descer daqui a pouco, beleza? Falou! A gente tá aqui no sétimo andar agora e eu tô falando meio baixo porque tem gente estudando Nem é justo eu ficar fazendo alto E é muito alto e eu não gosto muito de altura Vou mostrar pra vocês, a gente tá aqui do lado dessa parede de vidro Olha a altura disso É muito alto e eu não tô gostando muito de ficar aqui não, tá me dando uma certa as coisas E eu vou dar mais uma volta e a gente vai se falando A gente tá aqui no centro, perto do Rogers Arena E tipo, tem uma galera pelo jeito se formando, eu acho que é a universidade Deve ser a universidade, né? Ah, com certeza deve ser a universidade Então, provavelmente é a universidade e eu vou mostrar pra vocês A universidade é a universidade, né? Olá! 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 Olá, pessoal! Olá! Olá! O que por favor? We rock! Viva! Viva! Baseball, futebol americano, shows, qualquer evento que você possa imaginar acontece aí. Então, tipo, esse é o Rogers Arena. É mais ou menos o Canada Century no Canadá, tipo, no Canadá, em Toronto. Que você, tipo, tem tudo lá dentro. Show, evento... E o Rogers Century em Toronto, pra quem não viu meu vídeo de Toronto, dá uma olhada ao CN Tower, eu mostro ele. E ele foi o estádio onde a seleção brasileira jogou contra um... eu não lembro se foi Chile, enfim. Jogou contra uma seleção lá no Rogers Century. Tipo, e aqui é muito grande também, é muito legal esse estádio. Quem sabe não tem algum evento pra eu vir conhecer por dentro e aproveitar o evento também, né? Se tiver, eu vou trazer vocês, isso com certeza. Agora eu tô aqui numa ponte. Como é o nome da ponte, Felipe? Camby Bridge. Cannon? Camby Bridge. Camby Bridge. Camby Bridge. Camby Bridge. E é muito bonito a visão. Aqui vocês conseguem ver o Rogers Arena. Tipo, praticamente inteiro. Detrás dele. E também essa visão maravilhosa de todos os prédios que envolvem. Mais ali pra frente você consegue ver algumas crianças brincando. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Os cachorros também Como eu disse, tem praça em todos os lugares possíveis Você pode imaginar E a gente vai ali no centro Ou no meio da ponte E eu mostro mais pra vocês A visão daqui já é muito bonita Acredito que lá vai ser bem mais ainda Muito mais Não sei se vocês estão me ouvindo bem por causa do barulho dos carros Mas a vista é bonita Vou mostrar pra vocês Tem uma galera canoando, espero conseguir pegar com a câmera E eu mostrei já os cachorros brincando Vou mostrar aqui pra vocês Logo ali à frente Você consegue ver Science World Um ponto muito conhecido aqui de Vancouver Tipo, extremamente É um cartão postal Ali uma galera canoando O que é muito interessante Pra você que acha que o frio do Brasil é frio Aqui é frio o tempo todo Quer dizer Tá calor né Pra brasileiro né E a galera Canoando Olha que delícia Logo lá atrás vocês conseguem enxergar as montanhas Ou seja O que já é lindo consegue ficar mais bonito ainda Bom dia Do meu lado 9 e 39 E assim Eu tô finalizando o vídeo de ontem Provavelmente os vídeos de sábado e domingo Se eu não encontrar nenhum outro lugar pra roupar Vai sair tudo na segunda E sobre a viagem amanhã pra Whistler Tem bastante gente me perguntando Galera Whistler eu paguei 49 dólares Foi barato É o site sim Se você quiser Que significa tipo Conhecer o local Se você quiser ir pra esquiar É bem mais caro Não sei se ainda tem neve lá Provavelmente deve ter Vou saber só amanhã E funciona assim Essas viagens Todas as escolas fazem Elas tem parcerias com agências de viagens Aqui dentro do Canadá E tipo Eles cobram valor Normalmente tem desconto E você paga na escola mesmo Fecha tudo na escola Só vai pro ponto de encontro E viaja Então tipo É É bem simples Tipo Isso tinha Tem Todas as escolas De todas as partes do mundo Todo local tem alguma coisa pra ver E toda escola tem parceria Então Pode ficar sossegado É muito simples Sobre a viagem de Whistler Amanhã vai ser um vídeo especial Sobre o Whistler Eu vou levar a minha câmera A minha câmera A minha câmera DSLR Eu vou levar Essa câmera de vlog E o vlog vai ser incrível Porque Vancouver É Desculpa Whistler é uma das cidades Que eu mais queria conhecer Foi uma das razões Por qual eu sou aqui E tô muito ansioso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Já sabe o que fazer Dá aquele joinha Pra fortalecer o meu trabalho Compartilha com seus amigos Se ainda não é inscrito Tá esperando o que? Tá difícil? Ajuda a gente Se inscreve aí E Enfim Muito obrigado mesmo Pelo feedback Vocês tão comentando mesmo Tão dando like mesmo Tão compartilhando E eu vou acabar Terminar esse vídeo Agora Pra editar Tentar jogar hoje Caso não Só segunda-feira E já começar o outro Porque hoje eu vou finalmente Pro shopping Pro Metro Town O ano passado Estive no Eton Century Que é um dos maiores Shops da América do Norte Senão o maior E hoje eu vou conhecer O Metro Town Que é o maior Shopping da cidade de Vancouver Quer dizer Dos arredores De Vancouver Então Espero que seja legal E Falou Vejo vocês na próxima Até mais Tchau 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 Tchau